Oi gente, seja bem-vindo ao meu canal, meu nome é Jaqueline Hamm, você provável já me conhece, se não me conhece, seja bem-vindo. Nós vamos conversar algo muito interessante hoje, deixe seu like, compartilhe meu vídeo e eu espero que você goste dessa nossa conversa de hoje. Seja mais uma vez bem-vindo ao meu canal. Então hoje o nosso assunto vai ser sobre o feminismo. Um colega meu, muito legal, ele me mandou uma pergunta perguntando o que eu como mulher achava sobre o feminismo e como funcionava. Então eu não poderia dar a minha opinião sem que eu estudasse o caso, então eu realmente procurei ver o que era o feminismo e quais são as propostas que ele tem. E está aqui algumas respostas que eu achei, que eu achei muito interessante, é uma ideologia, é um movimento político que traz como objetivo direitos à mulher, direitos iguais, empoderamento feminino, libertação dos padrões, patriarcal e basados na norma de gênero. Eu tenho acompanhado algumas notícias na televisão, eu tenho acompanhado algumas marchas e eu vi que o propósito é bom, mas a maneira que é posta eu acho que é uma maneira ruim, acho que é uma maneira que regride, é uma maneira que agride a imagem da mulher e não é uma maneira respeitosa. O respeito é de caminhos mútuos. Eu não estou dizendo que nós não temos o preconceito ainda com as mulheres, eu mesmo já tive problemas com isso, eu tenho problemas quando eu saio sozinha com as minhas amigas, pessoas falam, ah, você não saiu com seu marido? Eu tenho um problema porque eu ainda não engravidei, porque eu ainda não tive um bebê, então as pessoas perguntam, por que você não quer ter filho? Você tem que ter filho, você tem que ter filho, sabe? Aquela imposição que eu preciso ser mãe, né? Eu não sou mãe ainda porque eu não tive oportunidade, mas sofri e vejo que pessoas têm essa pressão sobre mim, têm a pressão sobre como a mulher se veste, têm sim pressão de como a mulher se comporta, né? Às vezes eu brinco com meus amigos, né, que eles podem falar palavrão, pode soltar pum, mas mulher não pode soltar pum, mulher não pode chamar palavrão, mulher não pode dizer nada, que vem do gênero, geralmente é citado pelo gênero masculino, né? E a gente não pode. Existe sim, gente. E eu acho importantíssimo terem grupos que tentam diminuir essa diferença, sabe? Mas sem agredir, sem destruir a cidade, sem usar de coisas pejorativas, sem usar de coisas sujas para isso, sabe? Eu acho que existem maneiras de lutar. Não estou dizendo que todo movimento feminino é isso ou todas são assim. Não, não existe isso. Mas o que eu percebo é que muitas das jovens que estão na rua lutando por esse tal ideal agem desta maneira. Eu gosto da luta pelos direitos, mas não gosto da luta para que sejamos melhores que os homens ou possamos colocar os homens sobre nossos pés como ninguém, sabe? Que eles não são importantes, que eles são miseráveis, que eles não são mortos. Isso não é verdade. A humanidade surgiu entre homem e mulher. O Salvador Jesus Cristo veio à Terra através de uma mulher. Nós temos coisas diferentes, mas temos coisas em comum que juntos fazem com que a sociedade progrida. Agora, o que eu colocaria, se caso eu fosse uma feminista, mesmo militante, ideias que eu daria era o seguinte. Ao invés de lutar pelo aborto, por que não façamos projetos naqueles postinhos de saúde do bairro, na escola, onde nós ensinaríamos sobre proteção sexual, sobre educação sexual, de maneira limpa, não de maneira suja, como eu estava vendo os livros. Eu já tive aulas na escola sobre educação sexual e foi extremamente importante e não foi pejorativo e não foi de maneira tão suja como é a de hoje. Então, projetos que falam sobre educação sexual, projetos que falam sobre respeito entre gêneros, o papel importante que os dois lados têm, o papel do homem, o papel da mulher tem, projetos entre os pais, trazer com que os pais possam aprender como reeducar os meninos sobre como devem tratar o sexo feminino, de como não é não, de como a mulher precisa ser respeitada na rua, de que um psiu é gostosa. Não é uma coisa legal, sabe? Mas também que a menina também tem que aprender sobre a proteção sexual para que ela não precise ir para uma mesa de cirurgia e fazer um aborto. Eu fico triste quando eu vejo uma luta tão grande pelo aborto na televisão. Eu acho importante você ter o direito de fazer o que você quiser com o seu corpo e com talvez sua gravidez, isso é uma escolha sua. Mas ao invés de lutar tanto pela destruição da família, pelo divórcio e pelo aborto, por que não ensina as meninas sobre proteção? Por que não ensina as meninas sobre medicação? Por que não ensina as meninas sobre escolher melhor seus parceiros? Por que não ensinar as meninas sobre autoestima, sobre amar a si própria, sobre como tentar escolher parceiros mais respeitosos? Por que não ensinar as meninas que elas são especiais e que elas precisam de pessoas? Não é que cuidem delas, mas meninas que a respeitem como elas precisam. Por que não ensinar as meninas a importância do sexo masculino na vida delas? Por isso que elas estão aqui, porque elas têm um pai e uma mãe, entende? Eu acredito que está faltando muito... Ai, desculpa, tem um carro passando aqui. Eu acredito que falta muito as meninas aprenderem. Se elas quiserem ser mãe, é um dom, é algo especial. Se elas não quiserem ser mãe, tudo bem a escolha dela. E com Deus ela se explica, sabe? Que as meninas podem ser inteligentes. Por que não as feministas não abrem projetos na escola onde qualificam meninas com cursos profissionalizantes, com coisas que elas possam se tornar advogadas, administradoras, engenheiras? Alimentar as meninas, que elas podem sim ser mãe, dona de casa, esposa, e que também podem ser empresários, que também podem ter um intelecto melhor, que elas podem ler, que elas podem progredir. Esses projetos, para mim, são mais importantes do que lutar fielmente com os seres de fórum, não me invadia para que você tenha o direito ao aborto. Por que não profissionalizar mulheres e meninas para que elas possam ser juízes, advogadas, para que assim possam proteger outras meninas, sabe? Por que não ir para a Câmara junto com educação ou com fatos concretos para mudar a lei, para proteger as meninas? Então, tem coisas assim que poderiam ser feitas pelo feminismo e eu não vejo que acontece isso, né? E os meninos também, trazer projetos para explicar aos meninos qual é a importância da mulher sobre o respeito, sobre que não é não, sabe? Sobre que mulher não é propriedade, mulher não é escrava do lar, a mulher tem o direito também de escolher o que ela quer. Então, precisamos repensar, né? E para mim, o extremismo é a base para matar, é a base para a violência. Então, que nós não chegamos ao extremo, que o respeito seja do lado, né? Do lado masculino, do lado feminino. Qual é a tua proposta? Qual é a minha proposta? Qual é o teu problema? Qual é o meu problema? E assim a gente conversa. Eu respeito o movimento, eu não sou feminista, mas se vocês tiverem bons projetos, eu espero muito que vocês tenham apoio. Eu apoiaria completamente, mas o feminismo precisa ensinar as meninas o seguinte, capacidade de ser boas guardiãs da sociedade. Eu acho que elas precisam ensinar as meninas que se as meninas perderem a retidão, o amor, o respeito, nós vamos fazer com que o mundo seja mais escuro. Eu acredito que a menina precisa aprender que ela tem um papel fundamental na sociedade, mas que o gênero masculino também. Nós progredimos lado a lado. Nós temos os mesmos objetivos, gente, que é crescer como seres humanos, né? E que estudar é a base para uma boa educação, para um bom intelecto e ter maneiras de lutar para que as leis mudem no futuro. É esse o meu discurso sobre o feminismo. Eu espero que as feministas não fiquem com raiva de mim. Isso é a opinião minha como mulher. E assim eu respeito vocês. Espero respeito da mesma maneira. Espero que vocês tenham uma boa tarde, tenham gostado do meu vídeo. Eu vejo vocês na próxima. Tchau!